Essa é uma música que a gente fez junto, não é lá? Vamos que vamos! Tá tudo certo no paraíso, mas será que o Eberra sofre os dois? É tanta cobra, é tanto grilo, todo mundo juntando um lado Você é do churro, é um ganador, é um sonho, é um apoiado Meu bem, ser racional, eu tô no mundo bem, eu sou lá no ar Meu bem, ser humano é legal, não esquecer o meu lado Arigão Somos o corpo da cadeia, tá no valores e na evolução Mas olha no vento, a coisa tá ficando feia O sol tá quadrado aqui nessa prisão Solta essa larga, começa a ser cá Não importa se é por cima ou por baixo A gente é lixar, a gente é samba Pra que mais que é duvel ou é máxio? Não importa se é racional Mas todo mundo quer o seu lado animal Não importa se é humano, não é legal Mas não importa se é do meu lado animal Não importa se é do meu lado animal Somos santos, somos brindos Somos santos, somos puros Somos santos, somos do Paraná Somos sintomas, somos santos Somos jovens no Paraná Somos libres, somos, 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 somos um paraíso Somos libres, somos sofridos Obrigada a vocês!